Sou caseiros que mandou a pergunta, não como carne, qual proteína posso consumir para ajudar? Poxa, olha só, então tudo que foi falado serve muito para você. Eu também atualmente não como carnes, eu tenho um consumo praticamente vegano, só consumo whey protein que é derivada do leite. Então eu sugiro que você pegue as fontes proteicas veganas ou vegetais, como por exemplo proteína texturizada de soja, que é acessível, você tem tanto no formato como se fosse uma carne moída, você tem já tirinhas como se fosse uma carne em tiras, você tem também bifes, você tem formatos redondos como se fosse uma almôndega. Sugiro também que você compre a soja fermentada, que é o tofu, se você encontrar na sua região, é uma ótima opção, é um encontro na minha região com preços muito bons aqui em São Paulo. Sei que aqui é mais fácil de encontrar tudo, mas fica essa dica. Se você consome ovos, se você for uma pessoa que só não consome carnes, capricha nos ovos. Por vezes você tem que consumir pelo menos 3 ovos inteiros, se possível 4 ovos inteiros. Não tenha medo de consumir 2 a 3 vezes no dia se você precisar, mas o importante é controlar todo o restante da alimentação para você não ficar com muitas calorias ingeridas no seu dia. Se você gosta de laticínios, leites e queijos, pegue as versões magras. Leite desnatado, um queijo não muito gorduroso, coloque dentro de todas as refeições algumas dessas opções que eu citei para você. Tenho certeza que se você tomar esses cuidados ou mesmo colocar um suplemento no seu dia a dia, você vai ver o quão bom os resultados serão, o quão rápido você vai ter diferença significativa. E você vai ter mais saúde por isso e até mesmo a parte estética vai ser muito melhorada.